Aqui é a sua casa, Gabriel. Venha conhecer no São Pedro de Cimba, Paracuru, Ceará. Isso aqui, das mangas, o pôr do sol, nascer do sol, olha aqui, ó. A praia ali, ó, onde estão os cataventos ali é praia. Obrigada. Aqui é o pé de manga. Aqui é a patroa com as mangas já. Sua mãe. Atirou as mangas já. Obrigada, tá, querida? Valeu.